Eu acho que minha aparência mudou bastante naquele comercial, né? Mas acredite ou não, é uma coisa bem comum, além que eu prefiro guardar a minha verdadeira eu apenas pra caras especiais como você, anjinho. Hum, olha, já que você terminou de comer o seu lanche, o que acha de nós dois irmos direto pra sobremesa? Afinal, com um dia estressante no trabalho de hoje, bem que alguma coisa doce cairia muito bem pra mim.